Quando o coração tem a mania De mandar na gente O corpo libera essa agonia Que a pessoa sente Eu, por exemplo, sou um desses infelizes Que nem direito tenho tido de pensar Hoje meu coração tem a mania De me governar Eu preciso esquecer a mulher Que me fez tanto mal Tanto mal que me fez E ele insiste em dizer que lhe quer E que eu devo lhe procurar Outra vez E por isso vivemos brigando Toda a vida Eu e meu coração Ele dizendo que sim E eu dizendo que não Eu e meu coração Eu e meu coração Eu e meu coração Quando o coração tem a mania De mandar na gente De mandar na gente Ou por interessa a agonia Que a pessoa sente Eu e meu coração Eu e meu coração Tanto mal, tanto mal que me fez E ele insiste em dizer que lhe quer E que eu devo lhe procurar outra vez E por isso vivemos brigando Toda vida, eu e meu coração Ele dizendo que sim E eu dizendo que não